Olá oi oi tudo bem com você gente vamos hoje para mais uma receitinha muito boa acredito que vocês vão adorar essa receitinha que eu vou fazer um mousse de paçoquinha com Kit Kat gente não tem como ficar ruim né paçoquinha é gostoso Kit Kat é delicioso vai formar o melhor esse ingrediente saboroso no nosso mousse de hoje tá Kit Kat é a vontade tá gente porque o Kit Kat eu só vou usar depois de pronto para poder colocar por cima do nosso mousse tá aqui nessa receitinha eu vou usar sete paçoquinhas se caso precisar eu coloco mais tá sete desse tamanho aqui agora se precisar eu coloco mais acrescento tá duas caixinhas de creme de leite e uma caixinha de leite condensado vou usar duas caixinhas de creme de leite gente porque o leite condensado ele já é doce né e a paçoquinha também já é meio adocicado com um pouquinho um pouquinho salgada também vai quebrar um pouco doce também tá então essa receita vai ficar perfeita tá Bora lá gente tudo colocar aqui nesse recipiente mexer e pronto eu vou colocar em umas tacinhas e vou colocar na geladeira para pegar uma consistência depois pegar uma consistência e sim eu coloco os Kit Kat ok bora lá aqui eu vou colocar as duas caixinhas de creme de leite super fácil e rápido né gente uma receitinha dessa que a gente tá procurando aí para fazer porque fazer uma sobremesa rapidinha é muito bom a gente tem tanta coisa para fazer né gente uma receitinha rápido e é essa que a gente fica procurando dia a dia né para a gente poder fazer rapidinho faz uma receitinha uma receitinha saborosa e bate rapidinho já tá um um docinho aí saboroso delicioso a gente compartilha aí final de semana vai ser super legal né gente vai compartilhando aí meus vídeos gente compartilha ative o sininho deixe um um like vocês que não se inscreveram se inscreveram e vocês vão adorar os meus vídeos gente que é uma receitinha fácil econômica e muito saborosa tá Prontinho agora vou colocar as paçoquinhas tá gente se caso precisar eu coloco mais paçoquinha tá mas por enquanto eu vou colocar sete paçoquinha aqui no nosso mousse tá boa coisa gostosa gente cheirinho de paçoquinha e imagine com o Kit Kat gente como vai ficar vai ficar saboroso esse mousse ou se vai ver muito gostoso e a paçoquinha já deu um cheirinho tão gostoso aqui gente nesse mousse tão gostoso tão gostoso e é um cheirinho delicioso prontinho eu não vou colocar mais paçoquinha tá gente eu acho que sete já é suficiente tem bastante paçoquinha aqui tá e agora eu só vou colocar deixar colocar nos nas tacinhas e colocar na geladeira para pegar uma consistência mas eu vou mostrar para vocês tá eu só vou pegar aqui colocar na tacinha e já volto com vocês mostrando para vocês prontinho gente eu já coloquei aqui nas tacinha em uma vasilha grande ó como que ficou aqui ó top 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 muito bom né ó lindos eu resolvi já que me sobrou mais paçoquinha vou colocar mais paçoquinha por cima tá gente aí é opcional a quantidade de paçoquinha que vocês quiserem colocar como a minha sobrou paçoquinha eu vou colocar um pouquinho em cima de cada uma tá aí eu vou pegar colocar essa sobremesa aqui esse mousse e vou deixar na geladeira quando estiver bem consistente aí depois eu volto com vocês colocando esse delicioso aqui gente ó Kit Kat olha que delícia hum Kit Kat gente tudo de bom esse daqui é o Kit Kat ao leite tá muito gostoso e vai ficar perfeito gente a combinação dele só fica um delicioso e colocar mais um pouquinho de paçoquinha em cada um tá e é opcional é porque sobrou as minhas aqui eu vou colocar o restante na no meu mousse tá prontinho agora esse eu vou colocar nesse daqui ali assim gente olha que perfeição aqui vai ter sabor de paçoquinha olha como que ficou chique gente aqui vai ter sabor de paçoquinha uma delícia já diz o a receita né é um mousse de paçoquinha com Kit Kat olha que delícia agora vai a geladeira gente quando tiver bem consistente esse mousse eu volto aqui mostrando para vocês o nosso final desse nosso mousse de paçoquinha com Kit Kat tá até daqui a pouco eu volto com vocês o mousse gente já está aqui bem geladinho consistente e eu vou mostrar agora para você essas delícias de mousse de paçoquinha com Kit Kat tá olha que as mesuras estão o nosso mousse gente olha olha que bonito e coloquei aqui nesses de coraçãozinho esses aqui também fica super lindo ó bonitos e olha e olha que top esses mousse gente tudo de bom né agora vou incrementar mais ainda com Kit Kat tá vai ficar top dos top gente Kit Kat vou colocar aqui por cima do nosso mousse mousse gente Kit Kat é a vontade colocar bastante para incrementar esse esse nosso mousse né gente bora lá bora lá e esses aqui eu vou colocar nesse nesse grande aqui gente esse é maior vai mais quantidade né prontinho ficou top gente nossa receita olha que lindo tá aqui a nossa receita gente olha colocar aqui bem de pertinho para vocês verem olha o nosso mousse de paçoca com Kit Kat gente ficou lindérrimos olha que top a receita olha coisa maravilhosa um mousse de paçoquinha com Kit Kat lindérrimos olha esse daqui que lindo gente olha top 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 agora eu vou colocar aqui mais para cá para experimentar uma aqui com vocês tá vou experimentar esse daqui ó gente muito lindo com copinho de coração olha que coisa mais linda gente coraçãozinho coraçãozinho para vocês gente olha mousse de paçoquinha com Kit Kat olha coraçãozinho coraçãozinho para vocês que vocês merece ó agora vamos lá experimentar esse mousse gente olha 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 humm humm colocar bastante paçoquinha humm e ficou top gente delicioso esse mousse de paçoquinha com Kit Kat gente faça aí faça aí se vocês vão gostar desse mousse tá delicioso saboroso com Kit Kat tem um sabor delicioso nesse nosso mousse de paçoquinha gente até o próximo vídeo compartilhe com a gente ativo sininho tchau para vocês tchau tchau tchau